Olá pessoal, aqui é o Mestre Echel em mais um vídeo. Bom galera, antes de começarmos, senta o dedo no like, inscreva-se no canal e clique no sininho. Conto com vocês para que cheguemos aí a 6 mil inscritos. Estamos quase lá, falta pouco, conto com vocês. Bom, a dica de hoje vai ser o seguinte, como você obter resultados antes mesmo de operar, ou seja, sabendo que você vai ter um green certo, garantido. Eu quero dizer o seguinte, a médio e longo prazo você terá esse green. Então aqui, vamos pegar esse jogo que começa daqui a pouco, na verdade, de acordo com as 22 horas, horário de Brasília. Então nós temos esse jogo aqui do Veracruz contra o Atlas do México. Vejam que interessante aqui. Se nós pegarmos a odd aqui do back over 2,5, vocês podem ver que ela está uma odd de valor 2,08. Então significa o seguinte, mesmo a 1,81, desses times aqui já ocorreram 127 partidas, que esses times já fizeram, inclusive no head-to-head, ou seja, no confronto direto, conta também. E dessas 127 foram 70 grisaços a uma odd média de 2 ali, odd média de 2. Significa o seguinte, vamos pegar a calculadora aqui bem rapidinho aqui para vocês. Então vamos ver aqui, de 127 menos 70 é 57, que ele quer isso. Vamos só para redificar isso, 57. Então significa que de 127 dólares, vamos imaginar que colocamos aqui uma unidade, um dólar, um dólar por entrada, para ficar mais fácil o entendimento. Então de 127 dólares eu tomei 57 reds. Desses outros 70 dólares, uma odd média de 2, ali está 2,08. Vamos ver aqui, 2,08. Vamos colocar 2. Então vamos pegar 70 vezes a odd, vamos tirar o 2, vou botar 1. Poder botar 1,08, mas vou botar 1. Vamos lá, 70. A gente já sabe qual o resultado. Significa que nós tivemos 70. Então se nós pegarmos o red de 57, significa que nós estamos num grisaço, num yield aqui, num ROE de 13 dólares. Isso levando em consideração 1 dólar na entrada. É claro que se você entrar com 10 dólares, é 10 vezes isso aqui. Se você entrar com 20 dólares, 20 vezes e assim sucessivamente. Então vejam que todos os jogos entre esses dois times, que você for no back over 2,5, não importa, mesmo que você tome 57 reds, você estará no green, no final. Fechará no green, seja na semana, no mês, no ano e por assim sucessivamente. Porque isso aqui, esses 127 jogos, nós estamos falando aqui de no mínimo 5 temporadas. 5 temporadas, no mínimo. Vamos ver aqui no ovo, no back over 1,5. Aqui 70 de 127. Olha aqui. 98 de 127. Qual uma odd ali? 1,36. 98. Vamos lá. 1,36. 98. Então menos... O que é? 127 vai ali... 29. Vamos retificar aqui. 127. Menos 98 greens. 29. Então eu tomei um hedge de 29 dólares. De 127 dólares, entrando com 1 dólar, fazendo a entrada de 1 dólar. 127 dólares, eu tomei um hedge de 29 dólares. Ok? 29 dólares. Então vamos pegar agora esses 98. Vamos pegar aqui 98. Vamos multiplicar por 36. A média de 1 dólar. Ops. Tem um tilt aqui, peraí. Na calculadora. Vamos fechar aqui os resultados aqui. Vamos lá. Então me deu 35. Olha aí. De 29 menos 29 de hedge, 6,28. Ok? Então é isso. Que vocês podem ver que a longo prazo, tá? A longo prazo, eu terei... Eu terei green, mesmo no back over 1,5. Tá certo? Mesmo no back over 1,5. Isso aqui é só uma palhinha para que vocês entendam como simples você ter um resultado a médio e longo prazo. Porque o trade tem que ser a médio e particularmente a longo prazo. Não adianta você querer ganhar na loteria da noite para o dia. Até porque ninguém ganha na loteria, mesmo jogando a vida inteira. A maioria não consegue. A maioria que eu falo, 99,9999%. Tá certo? Então, vocês têm que começar a pegar jogos com essas características. Escolher jogos com essas características. Não importa o mito de liquidez. Acabem com esse mito de mercado com liquidez. Claro, você não vai entrar no mercado com liquidez zero. Mas você entrando no mercado com a liquidez a partir de mil dólares ou mil libras no mercado. Tá de bom. Não precisa ter um milhão de libras, um milhão de dólares, 500 mil dólares, 100 mil dólares. Não precisa disso. Isso é mito de trader mortal. A questão da liquidez são outras características. Uma ou duas características que chegam a ser importantes. Mas isso não quer dizer que isso não influencia no seu resultado a médio e longo prazo. Você operar em jogos com liquidez ou não. Ok? Beleza, queridos? Bom, é isso aqui que eu quis mostrar pra vocês. Não se esqueçam mais uma vez. Senta o dedo no like. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Eu conto com vocês pra que nós fechemos aí 6 mil inscritos. Ok? 6 mil inscritos no canal. Pra que todos os dias tenhamos vídeos novos aqui no canal. Outra coisa, os vídeos de tênis estão sendo elaborados, estão sendo produzidos e nós liberaremos na medida de acordo com a necessidade. Fiquem atentos no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Vocês já sabem que o Green esteja sempre conosco. O Green esteja sempre conosco.